Conheça Antônio, um pai dedicado que, como milhares de pais cristãos, experimentou a mesma dor no coração. Seus três filhos adultos haviam se afastado da igreja. Já vivendo com suas próprias famílias, eles não demonstravam nenhum desejo de frequentar os cultos. Para o desconforto dos filhos, Antônio os convidava constantemente para a igreja e falava persistentemente sobre os perigos de estar longe de Deus. Eles pediram gentilmente ao pai que parasse de convidá-los para ir à igreja. Antônio intensificou as orações por seus filhos. Certa manhã, enquanto orava por eles, uma escritura específica passou por sua mente. Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Quanto mais ele orava, mais esse versículo ressoava em sua mente. Antônio tomou uma decisão ousada. Durante uma reunião familiar, ele informou aos filhos que atenderia ao pedido deles e não insistiria mais para que voltassem à igreja. Mas havia uma condição. Eles devolveriam seus dízimos e ofertas a Deus. Surpreendentemente, os filhos aceitaram o acordo, pensando que não seriam mais incomodados com convites para a igreja. Mas com o tempo, algo extraordinário aconteceu. Antônio teve o privilégio de testemunhar o retorno de seus três filhos à igreja. No contexto de dízimos e ofertas, Ellen White diz, Tem havido grande negligência por parte dos pais em procurar interessar os filhos no desenvolvimento da causa de Deus. Em muitas famílias, as crianças parecem ser postas de lado, como se fossem seres irresponsáveis. Ao procurarmos proteger o coração de nossos filhos, vamos motivá-los a colocar Deus e sua causa em primeiro lugar. Vamos convidá-los fervorosamente a devolver seus dízimos e ofertas de pacto ao Senhor. Se seus tesouros estão no céu, podemos ter certeza de que seus corações também estarão lá. Que possamos colocar nossos desejos em último lugar e primeiro Deus.